O theater generou uma informação maravilhosa. Nós descobrimos que tinha uma ponte de 300 metros longa. Foi o maior mundo do mundo antigo. Agora, na engenharia, você não recebe muitas surpresas. Isso foi incrível. Segundo Ocon, os maias usaram cabos de corta feitas de cânhamo para segurar o estrado superior da ponte, por sua vez feito de tábuas de madeira. Se ele estiver certo, segundo os livros de história, essa ponte Pencil teria sido a mais longa do mundo até 1377, quando outra ainda mais longa foi construída em Ada, na Itália. A Arup é uma firma de consultoria técnica avançada com escritórios em Los Angeles. Nós lhes pedimos para recriar a ponte de Ocon, empregando a mais moderna análise computadorizada, a fim de responder a essas perguntas. Quanto de corda seria necessário para suspender uma ponte de 90 metros? Que excessura precisaria ter para sustentar o peso da ponte? E quanto toda essa corda pesaria? Rose Dessinger, engenheiro da Arup, é especialista em projetar e resolver problemas estruturais de pontes e prédios altos. Para cumprir essa tarefa, primeiro ele criou um simples modelo computadorizado da ponte, valendo-se das medidas de Ocon, e criando o que chama de perfil da ponte. Esse perfil lhe permitirá analisar a inclinação da corda de sustenção, um fator central para determinar seu comprimento. So now I've created this analysis file. I actually put in the properties of hemp rope, assuming that that's the type of rope. It's typical of any natural fiber rope. Hemp is going to have a very great strength to weight ratio and very good stiffness. If the rope is fixed over each tower, and that is, it's not allowed to slip, then the bridge is actually quite stiff. So, suppondo que os maias construíram a ponte prendendo cordas em cada uma das torres de suspensão, qual a espessura da corda e quanto pesava? E Bruce, acredita que teria sido viável construir uma ponte desse tamanho, usando apenas câniamo, madeira, pedras e cimento? Arqueólogos e especialistas na civilização maia provavelmente continuarão a divergir sobre a existência dessa ponte pêncio durante anos. Mas não há como negar os peculiares efeitos acústicos das magníficas estruturas de Chichen Itza. Arqueólogos e especialistas na civilização maia provavelmente não há como negar os peculiares. Corre今日, manag seemingly. O silêncio é rompido. Ouve-se unungípo de rachadura. Toneladas de congresso começam a se mover. Você contém o fôlego. E começa a ação. Pode ser uma árvore, uma casa ou uma fonte. Mega Mudanças tem a força da gravidade em suas mãos. É perigoso, mas muito emocionante. Mega Mudanças. Nem mesmo a natureza pode detê-los. Todos os sábados, às 22 horas. Somente por The History Channel. Uma cidade colombiana prenderá você com o poder de seus segredos. Estas ilustrações entre boteros são praticamente desconocidas. Fundiu a campana maior para fabricar um cañón e resistir aos espanhóis. É realmente um tesouro escondido por mesmo Ney Nensis. Apresentado por Félix de Pedur. A produção original mais famosa do The History Channel. Descenda a história secreta de Medellín. Imédito, na segunda, 16 de julho. Somente por The History Channel. Nenhum segredo é tão antigo. Se você se aventurar a buscar a buscar. A partir de 13 de julho. Em busca da verdade em sua terceira temporada. Somente por The History Channel. A partir de 13 de julho. A partir de 13 de julho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outro exemplo é a Catedral de São Paulo em Londres. Mas em todos os casos o efeito acústico é obtido por ondas sonoras que repercutem em uma parede ou teto curvo. No entanto, em Chichen Itza não há paredes curvas nem tetos convexos. A quadra é totalmente aberta. O efeito acústico ocorre independentemente do clima, do vento ou da hora do dia. É um mistério que já desconcertou muitos engenheiros acústicos. Essa magnífica pirâmide recebeu o nome de um dos principais deuses maias, Kukul Khan, que era retratado como um pássaro-serpente. Cada um de seus quatro lados tem 91 degraus que alcançam mais de 24 metros. Com a plataforma no topo como último degrau, são 365 degraus ao todo, um para cada dia do ano. É um fenômeno de arquitetura para todos os tipos de razões. Its grande size, its orientação para o céu. O óbvio da luz da luz do céu casta na sua face, mas há algo mais diferente. Cada ano, milhões de pessoas flotam a esta incrível pirâmide para ouvir o cantar. Olha, em um minuto, eu vou fazer essa...